Eu era uma mulher que sofria violência doméstica, então eu tomei uma decisão assim radical. Disse assim, olha meu pai, você vai ficar com meus filhos e eu tô indo pra São Paulo e lá em pouco tempo eu volto. Foi aqui que eu iniciei minha vida de militante, né? Ativista. Criei bem alto porque me calar nunca foi opção. Nas horas obscuras a tristeza não perdura. O livro traz uma noção de várias ocupações. De imediato a gente pensa nessa ocupação que nos cerca aqui. A ocupação do corpo de uma mulher grávida, do corpo do pai ocupado pela doença. E ao fim e ao cabo a ideia de uma literatura ocupada. Uma literatura que se deixa ocupar pelo presente, se deixa ocupar pelas vozes dos outros, pelas vidas dos outros, pelos corpos dos outros, pela tensão política que a gente tem vivido hoje. Carmen falava com sisudo entusiasmo sobre as trajetórias que confluíam agora, nas próximas horas, ao mesmo ponto. É assim a gente sabe, quem não luta está morto. É assim a gente sabe, quem não luta está morto.